A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira que vai reajustar o salário de 11 engenheiros civis comissionados. Eles foram exonerados e imediatamente renomeados com os novos cargos na edição desta terça do Diário Oficial. A medida se deu no âmbito de uma resolução que alterou a estrutura organizacional do órgão, em vigor desde 2017. O documento corrigiu a distorção dos salários entre os cargos em comissão da empresa e os da Prefeitura. Na EMURB, as SECs 4 e 5 tinham valores diferentes das SECs de mesmo número das secretarias municipais, com disparidades de R$ 800 e R$ 1.400, respectivamente. Além disso, na estrutura da empresa não existiam as SECs 6, 7, 8 e 9. Em contrapartida, havia quatro cargos em comissão representados pela letra G, o que não acontece na Prefeitura. A gente conseguiu o objetivo. Foi valorizar os nossos profissionais e nivelar esses cargos em comissões aos cargos praticados pela Prefeitura de Rio Grande. Com a resolução, publicada no Diário Oficial no dia 4 de maio, a EMURB extinguiu os cargos G e criou a SECs 6 a 9 e equiparou todos os valores aos da Prefeitura, o que possibilitou a inserção na SEC 6 dos 11 profissionais de engenharia. A medida foi aprovada pelo Prefeito Tião Bocalon, que tem se dedicado à valorização dos servidores. O diretor-presidente da EMURB, José Assis Bem-Vindo, que recebeu os engenheiros em seu gabinete nesta segunda, reforçou que o reajuste é também uma questão de justiça, pois aproxima os vencimentos aos valores mínimos que são pagos a esses profissionais no mercado de trabalho. A nossa EMURB trabalha os 12 meses do ano, trabalhamos sábado e feriados normais, então tinha que haver essa valorização, para eles trabalharem com mais vontade, e agora chega no verão, com mais dedicação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. O engenheiro civil Erlison Alencar Leite ficou satisfeito com o reajuste. É gratificante você poder ser reconhecido pelo seu trabalho, de certa forma é um incentivo para você estar cada vez mais contribuindo com o crescimento da empresa. Antônia Miguelina Vieira, também engenheira, agradeceu o Prefeito Bocalon por ter apoiado a demanda dos profissionais. Então, eu só tenho a agradecer, principalmente ao Prefeito Tião Bocalon, que desde o início esteve junto, incentivando, e em nenhum momento se isentou da aprovação, da resolução. Agradecer ao presidente José Assis, da EMURB, e hoje temos a concretização dessa luta, que não é só dos engenheiros, mas eu acredito que foi uma vitória da EMURB. Legenda Adriana Zanotto